Tem um estudo no nosso canal que fala sobre a grândula pineal e as amígdalas cerebrais. São duas coisas fantásticas. Na verdade, tudo que Deus botou em nós é fantástico. Amígdalas cerebrais, grândula pineal, timos. As grândulas são antenas geradoras de energias terríveis. A grândula pineal é o nosso terceiro olho. É aqui o olho da testa. Está vendo o olho da testa? É o olho da testa. Então, a grândula pineal fica classificada. Ela pode se classificar. Ela é mesmo no meio da testa. Mas não é aqui na frente mesmo. É mais um pouquinho para trás. E quando ela está entupida, o ouvido entope. A grândula pineal é uma antena. É uma antena maravilhosa. Poderes, capacidades, dons podem vir da grândula pineal. Por isso que Cristo falou. Se vossa fé for do tamanho do grão de mostarda. Então, talvez a fé se esconda na grândula pineal. É o olho espiritual. Que todo mundo tem um olho desse, desse aqui. Mas só que é dentro. Não tem pálpebras. É um olho. Tem a bolinha. Tem tudo, né? É. Então, as amígdalas cerebrais aqui. Amígdalas cerebrais é o seu chifre cerebral. Você tem dois chifres. É a Maria, tem um não. Tem, Chiquinho. É dois chifres que nós temos aqui. Na ponta desse chifre tem uma coisa chamada amígdala cerebral. Que é a zona do prazer. Por isso que os vermes vão direto para lá. Porque eles controlam ali e controlam tudo. Né? É. Como abrir a grândula pineal? Bem, pode... Nós seguimos vários caminhos, né? Abrir via hereditário. Abrir via meditações, orações. A alimentação também pode entupir sua grândula pineal. Tá? E como tudo age em conjunto, a grândula pineal é uma das antenas que nós temos. Mas tem otimus, né? Que é no peito. Eu acredito que existe uma relação muito grande entre a timus e a grândula pineal. Seria seu terceiro olho. Olho aberto, onde você tem visões e dons. Tá? Todo mundo tem uma grândula pineal. E todo mundo tem um timus. Um timus é um saquinho que tem no meio do seu peito, próximo ao coração. Quando a pessoa está alegre, esse saquinho, ele cresce. Quando a pessoa está triste, ele murcha. Ele tem um asinho dentro dele. E é. Tem um asinho dentro dele. É a grândula chamada timus. Durante muito tempo, a medicina não deu importância a essa grândula. E... Porque a medicina em si nunca via ela cheia. Só via ela murcha. Estudando cadáveres, a grândula timus está murcha. Até que um cientista viu numa pessoa a grândula timus cheia. Aí julgou que a pessoa estava com câncer. E deu remédio de câncer para as pessoas durante muito tempo. Depois ele viu que todas as pessoas vivas têm a grândula timus cheia. E aí não era. Ele estava errado. Então, a grândula timus, ela controla uma parte do seu corpo que é exatamente a imunidade. Por isso, quando você está triste, o nariz entope, escorre. Porque a grândula timus, ela retira uma parte da energia do organismo. Quando você está feliz, então você fica mais resistente aos problemas, às doenças. Essa é a parte física. E qual é a parte espiritual? A parte espiritual é que a alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Quanto mais a gente é animado, tem alegria, mais nós temos força. Entendeu? Então, a timus, ela age em conotação com a grândula pineal. É a grândula da espiritualidade. A grândula da espiritualidade. É aqui na testa. Então, você pode aumentar a sua espiritualidade desenvolvendo o seu DNA. Você pode aumentar a sua espiritualidade orando, lendo a Bíblia, imaginando, usando fé, declarações positivas, acreditando no que é bom, tentando meditar com olhos fechados, que a gente quase não faz isso. O ocidental quase não faz isso. O ocidental fechar os olhos é quando ele está com muito sono para dormir. Mas já o povo oriental, eles costumam fechar os olhos. Para nós, às vezes a gente acha que isso é uma besteira, mas não é. Então, a grândula pineal pode te ajudar. Ela é uma antena maravilhosa. Como aperfeiçoar a minha genética, meu DNA? Tem um vídeo nosso, viu, Daniela Moreira? Que mostra como desentupir o DNA. Nós estamos entupidos. Lili, teterará, aumente. Estamos entupidos. Porque a cobra sabe de tudo que sua mãe, sua avó, sua bisavó faz. A gente não sabe. Mas está dentro de nós. Então, você desentupindo o DNA, você terá mais capacidades. Se você quiser transcender no atual e no futuro, você tem que voltar para o passado. Por isso que a volta ao passado é um dos melhores sonhos que você pode ter. Voltando ao passado. Então, você voltando ao passado, você desentope muitas coisas do DNA. Você está entendendo? Se nós não tivéssemos em pecado, o pecado de Adão e Eva, nós saberíamos de tudo que os nossos antepassados sabiam. Então, se você tem um doutor, um engenheiro na sua genética, então você teria essa informação total. Total. Então, você seria um ser muito aperfeiçoado. Então, o passado nos aperfeiçoa, sim. Até na própria religião, o que mais nós falamos é o passado. Falamos de Adão e Eva, passado. Falamos de Abraão, passado. Jacó, Isaac, tudo é passado. Todos eles são mortos. Ah, o passado não influencia no presente. Vamos deixar a Bíblia de lado, porque a Bíblia toda é passado. A Bíblia toda é livro que conta histórias do passado. Então, o passado é muito útil. A viagem astral mais útil que você faz não é para o inferno. A viagem astral mais útil que você faz é para o passado. Falar em passado, assista o filme Bahia dos Holandeses. Vamos deixar a Bíblia de lado, porque a Bíblia toda é passado. A Bíblia toda é livro que conta. Então, você pode dar uma olhada lá no livro Bahia com I, filme Bahia dos Holandeses. Aquilo é uma viagem astral. Aquele filme todinho ali foi uma viagem astral. Ok? Deus age no DNA. Sim, entendi. O passado nos ensina, né, pastor? Sim. O passado está dentro de nós. Tem dois tipos de passado. Tem aquele passado que conta para a gente na escola, Pedra Ficabral, descobriu o Brasil, e tem aquele passado que não está nos livros. E está onde, pastor? Está escrito dentro de uma biblioteca, dentro de você. É, dentro de onde? De você. Viz Maria. É, então, assim, vamos dizer que você teve um antepassado chamado Chiquinho. Ah, Frei Lourenço. Frei Domingues. Ah, esse Frei Domingues era muito espiritual. Hum, no momento que você sonhar com esse Frei Domingues do passado, você vai pegar todo o conhecimento dele. Entendeu, menino? Aí você transcede, entre lá e cá. Né? Como Jesus Cristo transeria muitas vezes. Cristo às vezes falava como Abraão, como alguns profetas. Ele transeria. Cristo é o nosso maior, maior álcool. Se nós soubermos manobrar essas informações para o bem, então, com certeza, transcenderemos do presente. Tá? Logo novo, com 12, 13 anos, você vai ser muita coisa. Muita coisa. É como, por exemplo, o cara com 12 anos, já era chefe de uma gangue aqui na Paraíba, já tinha matado umas 30 pessoas. Com 12 anos! Com 12 anos, a gente era um leso. Se jogasse uma bomba, perto da gente, a gente saia correndo com medo. Mas o cara com 12 anos, enfrentava a Rotan. A Rotan, lá vem a Rotan. E o cara com 12 anos, o que, meu irmão? Rotan pro Cão dos Infernos. Então, esse cara tem alguma informação de DNA. E como é que um guri de 6 anos toca Beethoven? Como é que um guri de 6 anos toca Beethoven? Se pra tocar Beethoven é quase 20 anos de estudo? DNA. Então, você pode ser uma pessoa totalmente entupida, e pode ser uma pessoa totalmente desentupida. A libertação acontece quando a gente desentope. Né? É. Então, a questão é que se essas informações... Você pensa que a genética passa só cor de olho, é? Cor de cabelo, tamanho de braço e altura? Não. A genética passa tudo. Deus fez um equipamento perfeito. Agora, nós entupimos tudo. Nós entupimos tudo. E, às vezes, ele desentope mais para o mal do que para o bem. Como é que um rapaz com 11 anos se torna matador? Matador mesmo. Dá pra matar, viu? Se com 12 anos eu tinha medo até de um revólver. Então, é uma informação genética. E essa informação genética pode vir através de sonhos. Pode ser provocada por drogas. Ou seja, informação genética ruim. E pode ser provocada por Deus. Informação genética boa. Então, veja o vídeo aí, como desentupir o DNA. Tá? Eu quero desentupir meu DNA. Então, veja as técnicas. Relíquias, orações, músicas, sentimentos. Né? E Cristo dá a dica. Qual é a dica? Tá na brimba? Tá na Bíblia, Chiquinho. Se tá na brimba, eu acredito. Tá bom, Chiquinho. A Bíblia diz assim. Dê tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque dele vêm os portais da vida. Oita! Como é? De tudo o que você tem que guardar. Guarda o teu coração. Porque dele vêm os portais da vida. Esses portais são exatamente esses buracos aí de DNA. Entendeu? Vou até falar em inglês pra você entender. Você entendeu? Entendeu o que eu falei? Não entendeu? É porque você não sabe falar em inglês, rapaz. Aprende em inglês. Você não estuda em inglês? Vai estudar em inglês, Maria Lameirão. Então, o nosso DNA é uma porta para o universo. Se o pecado passa via DNA, o bem também passa via DNA. Se Jesus usou o DNA, por que nós também não podemos usar? É porque nós não sabemos. Mas quem sabe, desenvolve. O que mais os homens fazem hoje é tentar mudar o DNA das pessoas. Viu? Se acordem. Mas um dia tentaremos mudar. O exército, que é um soldado, super soldado, os homens querem, tá entendendo? E assim por diante. Não precisa entender o DNA. Você não precisa ser um cientista para desentupir seu DNA. Você tem uma arma chamada sonhos. Você, pra mim, foi um sonho. Nosso amor estava escrito nas estrelas. Tava assim. Você não precisa ser um cientista para entender o seu DNA. Ele é automático e pode abrir a porta. Se você usar os sentimentos certos, as relíquias certinhas, o poder da fé, então você transcenderá. E todos os seus parentes vão te dar um presente. Meu amor, isso é coisa de DNA. É sim. Jesus também utilizou o DNA dos profetas. O DNA de Itamar. O DNA dos antigos. Se passou quatorze gerações, depois mais quatorze, e depois mais quatorze, pra Jesus nascer. Então Jesus também é um DNA evoluído. Meu amor, você precisa voltar para o passado. Precisa sim. Então você vai conhecer um padrinho lá no passado, uma freirinha, um guerreiro, e vai mudar no presente. Então seu DNA vai reagir, e você vai mudar sua cabeça, e vai deixar de ser leso, e vai ficar mais leso ainda. Eita, esse cara é leso. É, mas eu estou falando a coisa séria, tá? Viu? 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 De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. As pessoas não sabem guardar o coração. Elas vivem com santo conflito, e ódio, e raiva. Aí o coração fica entupidaço. Né? Entupipipi. Entupipipi. Entupidaço. Então veja aí, como desentupir o DNA. Ah, Jô Wilson de Assis. Gostou da musguinha? Gostou? A Delita gostou. Ah, a Girlene Nunes Canto gostou. Eu sou o Roberto Carlos da vida. É. Então, é uma coisa que a gente talvez não aprenda, não tenha tempo para aprender, mas você pode desentupir o DNA. É você desentupindo o DNA, meu amigo. Aí a coisa pega. Tá? Desentupir o DNA, ele eleva você. É como se fosse assim, cada parente seu fosse um livro. E esses livros estão todos guardados dentro de você mesmo. E podem ser lidos pelo DNA. Entendeu? É, tudo flui. É, tudo flui. Tudo flui. Então, assim, a energia, né? E o pacto pode abrir o DNA, e o pacto pode fechar o DNA. Quando Deus disse, eu vou escrever a minha lei nas tábuas do vosso coração, ele está dizendo, eu vou escrever a minha lei dentro de vocês, no seu DNA. Então, todo juju, todo judeu, ele tem um DNA alterado. Porque os pactos alteram o DNA. Tá? Gostou? Gostou? Então, veja aí. Como desentupir o DNA. Ok? É um estudo completo. Como desentupir o DNA, Jairus, dia 6.